Olha só, cara, mais água. Ah, acabou-se. Agora acabou-se com tudo. Vou atrás do caminhão, pra não me perder aqui na estrada. Ah, agora acabou-se com tudo. Olha só, o que é isso, cachoeira? Ah, fiquei tonto. Ah, sorte que o carro é vedado. Vambora, vambora. Você tá doido? Passando dentro do rio, galera. A sorte que a borrachinha da porta tá boa. Senão ia dar ruim, hein? Olha aí. Vou atrás do caminhão pra não me perder. Ô, zebrero. Não pode parar o carro. Se parar aqui, entrar água no escapamento e motor, vai dar ruim, hein? Vamos amanhã. Aí. Saímos do alagamento. Essa aqui é a água do rio? A água do rio é o Amazonas. Estamos em Manaus, galera. Um Voyageão 1.8 com suspensão a ar, transportando gente, modo Uber. Ô, meu querido. Ô, 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 ô. Te liga, né? Tô saindo aqui da... Tá apressadinho, né? Já brigo já, né? A mulher, cara. A mulher na boleia. O Voyageão chegou a enterrar com a cara no chão. Ó, o cara querendo passar. Ó, seu guarda. Olha aí, seu guarda. Olha aí, seu guarda. O cara aí na mão... Na pista contrária, seu guarda. Ah, eu te pego. Se tu me ultrapassar, cara, eu vou te pegar lá na frente. Pode ir, vai, vai. Não vou correr, senão vai engalhar o fundo do meu caminhão. Do meu carro. Ó, seu guarda. Olha aí. Ó, seu guarda. Olha aí, seu guarda. Olha aí, seu guarda. Nem ligou. Vambora. Não quero nem saber. Mais água. Mais água, galera. Vambora. Aí, eu vou seguir o caminho da frente. Segui o caminho da frente pra não errar. Ah, entontei. Ó, o cara da... Ô, tanqueiro. Vambora. Ah, agora afundou. Agora entrou água no... Ai, ai, ai. Ai, caramba. Agora a sorte que ele é vedadinho, hein. Bem vedado. Cê tá doido? Tá complicado, né, cachorrinho? Hã? Complicado, né? Cachorrinho falando, ó. Tá, tá complicado. Aguaceiro, cara. Caramba, olha aí. A lagoa aqui, ó. O pessoal tá... Encharcando o arroz. Tô plantando o arroz aqui. Tá vendo? Regis. Cara, tô com medo de cair fora da pista. E afundar na água. Bora. Se eu parar aqui, entrago no motor, dá ruim, né? Tudemos da bobeira. Vou sair devagarinho. Ô, estradinha complicada. Vambora. Acelera. Acelera muito. Ai. Uh. Vambora. Oitenta. Oitenta. Noventa. Quer ver que vai ter mais água, cara? Alagamento. Estradinha que é só água. Bom dia. Ó, mais estrada ruim. Que viagem complicada, cara. Ó, que lugar bonito. Lugar bonito. Eu gosto de terra vermelha, assim, ó. Voyageão azulão. Azul. Azul o quê? Azul. Azul escuro. Como é que se fala? Azul celeste. É igual o esmalte de mulher. Chega um... A mulher chega em casa. A mulher tem 50 esmalte rosa. Vai no mercado. Ah, pega... Compre esse esmalte aqui, ó. Ah, quê? É esmalte rosa, não. Esse aqui é rosa... Rosa... Ana Maria Braga. Ah, tá. É outro isso aí? É outro tom. Outro tom de rosa. Aí vai no mercado, compra outro rosa. Esse aqui é o rosa Juliette BBB. Ai, tira. Bora. Tudo é rosa, cara. Porra. Ó a dona Maria. Ô, Joelzão do Ovo. Joelzão do Ovo chegou na área, hein. Eric. Clebson. Siqueira. Mais água. Ah, entontei de novo. Água, que complicado. Ó. Quase uma demora. Mais água no Marcelo. Caramba, é só água que tem aqui em Manaus, cara? Só tem água? Só alagamento. Não é assim, mulherada. Cadê a mulherada aí presente na live? É, não é assim. Esmalte, a cor do esmalte. Parece um arrozal perto da... Perto de Araguá. É, desalago assim mesmo, arrozal. Nossa, eu... Lança o pé da roseira. Hoje eu tô com dó de mim. O que eu tô aqui? Tanque. Ens me юm. 쿡.